E aí gente, voltamos para o canal, agora nós três, nosso sofadinho, nosso chuvão para fazer uma tag muito da hora, mas antes de isso roda a vinheta. Gente, o vídeo de hoje é uma tag, e é o que Nay, qual é o nome dela? Emoji o quê? Explica, doutor. Que a gente pegou as nossas músicas favoritas do momento e colocou o nome delas com emojis. Então, sei lá, eu vou ser dois filhos e um cachorro, coloco uma pessoinha, duas criancinhas, ninguém coloco essa, né gente? Ninguém coloquei, não coloquei. Um cachorro, coloco um cachorrinho, e aí o amigo tem que adivinhar a música. E se ele errar, se ele errar, ele vai ter uma fita na cara, galera. Vai ficar bem bonito, cheio de caneta. Eu vou ganhar, tá gente, só quero falar. Eu vou perder porque eu sou péssima nisso. São duas pessoas cada, né? Isso. E aí cada pessoa tem duas músicas e a outra tem que desenhar, entendeu? Qual que é a pegada? Então bora começar, que eu tô animada. Quem começa? Eu começo? Não, vai dois ou um. Dois ou um. Aí começa. Mas o que é isso? Primeiro que eu não sei nem o que é esse primeiro emoji. Explosão, tiro. Que tiro foi esse? Mas por que que ela faz o vermelho? Ele faz, então. Entendeu? Chegou, então. Vamos brincar. Valeu, gente. Vamos outra. Ele errou, né, gente? Ele errou. A droga dos seus fãs perdendo. Faz o meu chefe. Pode tocar em tudo? Pode. Levantou as minhas músicas. Eu calaria o nariz assim. Vai, como que faz? Corta? É. Aí não respira mais. Eu tô fazendo um porco. Ó. Ah, tá pequeno, mas dá pra vocês... Lucote meio que tu. Ah, tá fácil. Vai. A gente não fala, eu sou binguim. Lucote. Vai, você. Eu me ajudou os estudantes pra tirar aqui, que eu não consigo. Nossa, bem... Tu e sim. Ai, meu perfeito. Tá bonitíssima. Oi, meninas. Vou chorar. Sou eu. Você. Ai, meu Deus. Ela, eu. Eu e ela. Alien. 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 Alien a grande. Quem? Alien. Alien. Amo Alien. Eu amo Alien. Love Alien. Tudo bom, gente? Eu mostro. Eu amo Alien. E.T. Gente, eu canto sem música todo dia. Impossível. Eu não sei. O que acontece quando ninguém sabe? As duas dá mais tempo. Não, eu quero mais tempo. Você quer mais tempo? Gente, é Alien da Sabrina. Ei? É Alien da Sabrina. Carpenter. Tudo bom? André, pode ir embora. Tudo bom o quê? Gente, dá um valeu essa. Porque o André, ele fez a música muito difícil, tá? É. Só queria falar isso. Não pare. Não pare. André, não pode. Não gostei dessa. Gente, só eu coloquei música brasileira, música fácil, pop. Eu tô me sentindo injustiçada. Ah, querida. Quem achou que eu sou injustiçada, comenta aí, injustiçada, Nay. Força, Nay. Hashtag, Força, Nay. Você vai ensinar a nossa vida do vídeo. Não, muito engraçado. Deixa eu ver. Tá aí, você fez uma pastinha, entendeu? Oi. Mas foi que não, você não é isso. Ah, mas levanta o olho, senão você vai ficar... Ah, não ficou tão legal. Mas você tá comendo extorta. Ah, agora eu não falo também. Só tá indo, não pode cortar a fita agora. Nossa, eu não tô respirando direito real, velho. Calma, sério. Tá tudo bem. Então tá bom. Tô respirando com a ajuda de fita. Pode ir? Pode ir. Tenho certeza. Três, dois, um. Caracol, eu. Não, beijo, beijo, caracol. Você é brasileiro? Misericórdia. Caracol. Eu. Eu não, beijo. Beijão. Essa música é nova? É brasileira. Pode dar uma dica? A gente cantou hoje e a gente, recentemente, teve relações com o autor dessa música. Eu sou muito bozinha. Caracol é o quê? Caracol é o quê? Lerna. Lesna. Devagar. Devagar, lento. Devagar, eu. Devagar, lento. Pode devagar, lento em outra língua. Ai, minha filha, minha mãe, cara. Vai. Não existe só inglês. Devagar, lento em outra... Oi, minha filha, eu só sei inglês. Inglês, 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 inglês. Deu pacito. Deu pacito. Gente, nada a ver, né? O que tem a ver nesse pacito com o biquíni? Lógico, tudo. O clipe. E a letra da música? Des pacito tem biquíni? Tem. Por que ele fala? Não, é cor. Ele fala no biquíni, se eu fosse um suave. É cor, não valeu essa. Lê a tradução. Ó. Lê a tradução de des pacito. Nossa, o cabelo dela. O cabelo dela não tome. O cabelo dela não tome. O cabelo do cabelo dela. Corta aqui. Eu não sei como cortar. Você não sei como cortar. Eu não sei como cortar assim, é pior. Você vai dar um pulo na minha cara. Ela vai dar um pulo na minha cara. Vai, corta. Você consegue. É isso. Pronto, é lindíssima. A minha próxima música é essa daqui. Que? Ninguém sabe, né? É isso. Não, calma. Dá uma dica. Dá uma dica. É um cantor americano. Fez muito sucesso essa música esse ano. Desse ano? Desse ano. É um cantor que eu adoro. Não, eu não sou agora. Ah, gente, eu não sei. Não sei inglês. Eu acho que isso aqui dá. Mas aí tá, ó. Não gosto disso. Pode tentar. Eu não sou de mim. Gente, eu não sou de língua. Cinco. Quatro. Eu não sei. Três. Olhar pra ela, não sei rezar. Dois, um. É muito bom. É a God's Plan. Do Drake. É muito fácil, gente. Olha o outro. Olha o que eu tenho. Olha o negocinho assim, ó. Todo. Verdade. Dei música. Nunca nem ouvi. Erraram. Tô nervosa. Abaixa a cabeça, pô. A corona caiu. Eu não tô nada tranquila. Eu não respiro direito. Você sabe. Girls like girls? Não. Girls like girls com dois garotinhos. Boys like boys. Eu acho que isso aí é o... Na boa do mundo. Boom. Acertei. 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 Então, meninas. Pra finalizar o vídeo, ainda aí. Vamos completar a Tainara. Esse é o meu momento. Meu Deus. Meu Deus. Lindíssima. Tá, então. Eu acho que assim... Quem ganhou aqui? O André. É o André Ridica. Ele só colocou música difícil. Entendeu? Entendeu? Que a gente conhece ninguém só dele mesmo. Gente, vocês não ouviram falar direito. Eu tô gravando. E se eu tô conseguindo respirar direito? Gente, comenta aqui nos comentários. Peraí, peraí, peraí. Que essas músicas não são difíceis. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. E é isso. Até a próxima, galera. Agora eu preciso respirar. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Nosso reato, se vocês estiverem. Ai, tô no brilhante. Ai, peraí. Calma, calma, calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.